NÃO PRECISOU DE LUGÃO UM QUARTO, VOCÊ SÃO IR ALÚM? É pra você? Sim! Precisa dele agora? Sim. É um pouco tarde. Vem comigo. Abre! Você vai ficar aí até que apodreça. Ou até que me peça perdão. Tira daqui! Eu tô sufocando, pelo amor de Deus! Deus não existe! O que foi que eu te fiz? É porque eu não gosto de você? Eu não gosto de você. Desde pequeno eu jurei que eu não voltaria a te ver. E você está estragando meus planos. Já nos vimos antes. Onde? Tantos lugares. Mas eu teria te reconhecido. É que você me viu, mas não me viu. E por que eu te vejo agora, hein? Por que eu te reconheço agora? Você é ridículo! Porque você está fechado, hein? O que foi que eu te fiz? Eu não mereço estar aqui nessa caixa! Eu não mereço! Olha, se é pela sua putinha da clarineta, pode ficar tranquilo, hein? Eu não cheguei a tocá-la! Foi só conversa de bar, nada demais! Ali basta com essas cartas! Esse piano! Pode saber o que você está fazendo? Vejo que você é o mesmo de sempre! Não fala assim comigo, hein? Assim como? Assim como se você me conhecesse! O que eu te disse? Quem? Ela! Aqui! Bebia! Um amigo dela! Que alugava um quarto! Mas que esta noite ele não estaria! Que nós poderíamos dormir! Que na manhã seguinte eu poderia falar com ele! Ela sabia de tudo, né? Claro que sabia! Mas o que ela disse não deixa de ser verdade! Eu não estaria aqui essa noite! E desde que você se foi, teu aluno, teu quarto! Mas não pra gente como você! Sempre! Sinto a gente agradecida! Decente! Você quer um cigarro?